É um projeto, desde o ano passado, contratamos a empresa para fazer esse projeto. É o Chiquinho Carreiro, que era uma demanda lá dos nossos moradores, do bairro Padrecício, do bairro Boa Esperança, que são próximos ali, porque existiu o campo, há uma passagem ali cortando o campo. Então, nós montamos um projeto para fazer o alambrado do campo, para preservar o campo, um local certo para as crianças jogarem bola e até para ter ali algum tipo de escolinha mesmo do município. E aí aproveitamos para fazer uma quadra de areia e já uma pracinha, porque o bairro Boa Esperança agora até nós estamos aí na reforma do parquinho que já existe lá, mas aproveitamos para fazer um espaço também, um ambiente agradável ali para a população. Então, além do alambrado do campo, vai ter essa pracinha, vai ter uma quadra de areia e vai ter os brinquedos, playground, academia. Então, vai ficar um espaço bem gostoso ali também para a população estar usando ali esse espaço. Bom, e ali no Janari Ribeiro? No Janari Ribeiro também fizemos os projetos. Tem o tão sonhado campo sintético, que o prefeito é um sonho do prefeito. Então, ali também vai ser feito o campo sintético. E fizemos o projeto da reforma também. É um espaço ali poliesportivo que há muitos anos não tinha feito nenhuma manutenção de uma reforma. Então, nós aproveitamos e montamos um projeto também, tanto de reforma ali dos vestiários e os banheiros, como também vai ter o espaço de uma pracinha, vai ter academia, um espaço de caminhada em todo aquele contorno. A mesma empresa, foram duas licitações diferentes, mas foi a mesma empresa que ganhou a licitação. Ela já está trabalhando, já está em obra lá e logo, logo estará entregando para a população. Bom, é importante a gente falar do prazo que está previsto, pelo menos no contrato, destas reformas. Como que estamos, secretária? As empresas dizem que vão entregar com antecedência. Agora, até porque esse período não é período chuvoso, as chuvas estão cessando, então a obra anda mais rápido. Ali também tem a reforma da quadra. Então, vai ser uma quadra já no padrão dessas quadras do governo e tem uma terceira etapa, que é a cobertura daquela quadra. Essa cobertura, nós protocolamos, estamos aguardando o convênio com a CECEL. O secretário Jefferson já vai entrar com a contrapartida de 50% e o município completo com 50%. Então, deve estar nos próximos meses também. E ali tem também um projeto que é da gestão passada, que é das arquibancadas, que é um convênio federal. Ali também já tem a ordem de serviço. A empresa JF Evoluncho, que ganhou, assinou a ordem de serviço semana passada, deve estar nos próximos 10 dias aí começando também a arquibancada. Então, vai ficar ali todo reformado e vai ficar um espaço gostoso também para a população usar. É importante a gente destacar isso, né? As obras vêm acontecendo, mas com o único propósito de entregar um serviço de qualidade para a população. E para a gente fechar, a população tem o papel fundamental de cuidar. A gente percebe que o Janari Ribeiro é um dos espaços públicos que mais é degradado pela própria população. Com certeza, né? A gente, como gestores, a gente sempre pede a contribuição da população. O Janari Ribeiro é um espaço que, durante o dia e a noite, tem crianças, adolescentes, adultos que frequentam. Então, assim, vai ser um espaço que vai estar ali para uso. Mas, claro, vocês todos têm o dever de cuidar e zelar pelo espaço.